Tudo é que me diga a missão, faz amor e paixão ao meu rei. OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número um para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Alguns jogos, acho que quatro ou cinco jogos fora da equipe. Eu não lembro bem assim os números. E o Diego tinha ficado em tratamento e ele voltou, ele só fez aquele treinamento. Na sexta a gente viajaria para Curitiba para jogar no sábado. Acho que era uma coisa desse tipo assim. E eu falei para ele que ele não ia jogar e tal, estava voltando. E o Diego entendeu que ele, eu entendo isso porque ele era o titular da equipe. Ele entendeu que ele voltaria como titular. E como o time estava indo bem, o time tinha tido uma reação muito boa, tinha feito acho que quatro vitórias em sequência. O César não tinha tomado gols ainda. Eu achei que fosse um risco, desnecessário correr aquele risco. O Diego entendeu de uma outra forma. Basicamente foi isso. Mas assim, respeito muito o Diego. Tenho... Ele aí como um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Não tem nada demais na situação. Não tem nada demais na situação.